Fala aqui em casa que a gente se voa Lembro de tudo da nossa papê Quarto dela parece de madame Eu sou teia de estar perto de Rosalê Tô falando na minha casa Toma um vinho do pão comer E hoje eu boto com nossa Hoje não será o meu pé Como o que diz só em um pé Nossa, eu tô se logo estranho Manda eu me dou histórica Não lembro de você, mas eu que me confiou Descobri que o seu vulgo é famoso em vejo Não consegue fazer bullying e atrasa os outros Fala mal pela minha costa, de frente bamba meu ovo A minha DM tá lotada de vadias Me chamam de madrugada porque namoram de dia Eu não quero essas putas porque eu sei da disciplina Me desculpe as palavras, mas é verdade essa rima O que quer, yeah? Esse homem não vai pra crescer, tá? Toda noite me pergunta de onde eu te desejo Rare, 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 sabe tão e mais eu Ela não quer que pare, ela não quer que pare Essa história vem jogando, cubri tudo da chain Ganhando drogas embaladas com um bloco de cem Tente um bebê salando na minha mão bem Vivem falando de mim, só que não sou ninguém Um moço de gelado, um vinho do bom Um mosquito barato, por recebação Gelado, um vinho do bom Um mosquito barato, por recebação 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 Um mosquito barato, por recebação